A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação em segunda discussão de dois projetos da Prefeitura relacionados ao sistema de ônibus da cidade. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão desta terça-feira e está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. A sessão foi prorrogada por uma hora e o Parlamento aprovou por unanimidade os dois projetos que agora seguem para a sanção do prefeito Eduardo Paes. E eu acompanhei a sessão, vamos ver a discussão dos projetos? A sessão teve início com a leitura e aprovação de requerimentos apresentados pelos vereadores, entre eles a criação de uma comissão especial para estudar e analisar as ciclovias no município do Rio, visando oferecer mobilidade urbana e diminuir os acidentes com ciclistas e a criação da Frente Parlamentar de Capacitação dos Profissionais de Limpeza Urbana. Em seguida, o Parlamento discutiu os dois projetos da Prefeitura voltados para o sistema de transportes da cidade, o Projeto de Lei Complementar nº 48 e o Projeto de Lei nº 745. As propostas enviadas ao Legislativo no início de outubro tratam, respectivamente, da reestruturação da política tarifária do transporte por ônibus e da possibilidade de contratação direta pela Prefeitura de funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos, caso haja extinção do contrato com o município. E antes da votação dos projetos aqui no plenário, a sessão foi suspensa para que os vereadores e a Comissão de Transportes avaliassem as emendas apresentadas junto com a Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidonio. Depois da reunião, a Secretária de Transportes participou da sessão plenária e acompanhou atentamente a fala dos parlamentares sobre os projetos. Nossa preocupação é, nós já vivemos um momento em que os trabalhadores da Zona Oeste tinham que pagar mais caro para ônibus frescão, porque eles tiravam os ônibus regulares da linha. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por isso a gente faz emenda para ajustar aqui, ajustar ali. Isso é um projeto de coragem, é um projeto muito bom, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para resolver o grande problema do transporte público e, sobretudo, dessa caixa preta, que é o sistema de transporte. A importância da nossa cobrança, da nossa fiscalização, para a gente não deixar novamente, para a gente daqui a uns anos não parar para pensar e falar assim, Poxa, o transporte público está assim hoje porque nós deixamos lá atrás. É hora da Câmara cada vez mais participar como está participando. Não só a comissão, como todos os vereadores. Só dessa forma que a gente vai conseguir um transporte público que atenda a população de direito de fato. Então eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui é um passo extremamente importante para que a gente possa, nos próximos meses, espero que até o término de 2022, ter um sistema BRT de muito maior qualidade do que atualmente, a altura do que o cidadão carioca merece. O projeto de lei complementar, número 48, recebeu 50 votos favoráveis. Foi unanimidade, como eu já falei aqui anteriormente. E o outro projeto de lei, o 745, ele foi aprovado por maioria simples. E receberam emendas, é claro, que essas emendas foram discutidas com a secretária de transportes. E durante a sessão eu conversei com o presidente da comissão de transportes aqui da Câmara, o vereador Alexandre Esquierdo, e ele falou sobre o projeto. Vamos ver? Hoje é um dia muito especial, pode-se dizer assim, aqui na Câmara Municipal. É a recuperação do transporte BRT, esses projetos enviados aqui à casa pelo executivo, pelo prefeito Eduardo Paes. Como presidente da comissão de transporte e trânsito, eu venho acompanhando todo esse processo. E a gente entende que há uma urgência de salvar esse modal fundamental da nossa cidade, que é o BRT e também o SPPO. Primeira fase serão os BRTs. Esses PLs vão dar margem para a contratação de novos ônibus, novos carros, trazendo mais segurança, qualidade nesse serviço. E a gente vai estar acompanhando todo o processo. O que a gente quer é que esses benefícios, vamos dizer assim, que vai afetar a sociedade, a população do Rio, também sejam atingidos para aqueles que utilizam o SPPO, que é dito os ônibus normais. E além da secretária de transportes, também esteve presente na sessão plenária desta terça-feira, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, William Coelho. E ele falou também na tribuna e ressaltou a importância dos dois projetos. Vamos ver? A intervenção está dando resultado. Eu vejo que hoje existe uma secretária de transporte competente, que está à frente da secretaria, gerando os resultados necessários para a população que precisa do transporte público. O que não acontecia antes. A gente sabe que esse é um processo que vai demorar um ano, um ano e meio, para se normalizar na cidade. Mas as atitudes estão sendo tomadas. Então, eu encerro a minha fala nesta tribuna, parabenizando a secretária de transporte, Maína, parabenizando o prefeito Eduardo Paes, que chamaram a responsabilidade, sentaram, discutiram, e estão trazendo soluções importantes que vão impactar na vida daqueles que mais precisam e daqueles que utilizam esse transporte todos os dias.